Sou o Batata Tá Assando, hein? A recita de hoje é a Batata Assada do Mr. Cats. Quer aprender? Então vem comigo. Mr. Cats Receitas. Cozinha na Prática. Essa batata assada é recheada com cream cheese, com queijo parmesão, com calabresa e com chimégea. E vai ser salpicada com bolinhas de manjericão. Uau! Pra fazer a batata assada recheada do Mr. Cats, você vai precisar de 4 batatas, e uma colher de sobremesa de manteiga, que a gente vai passar aqui na mão. Pega aqui a manteiga. Com o calor da mão, você vai esfregar aqui na batata. Deixar ela bem bem untadinha. Com 4 batatas, eu estou usando uma colher de sopa de manteiga. Vamos polvilhar. Pimenta do eixo na batata. E sal. Tem muito alho, tá? O que a gente vai fazer? A gente pega a batata, coloca no papel alumínio, na parte brilhante, pra dentro. É um nível de abatata. A gente não precisa grudar o papel alumínio na batata. Você faz como se fosse um papilote, tá bom? Ela só precisa ficar aqui dentro de uma bolsinha. Agora a gente vai levar ao forno. Pré-aquecido a 150 graus. O que vai no recheio da batata assada? Uma colher de chá cheia de mostarda ansiedade. Uma pitadinha de pápica a doce na fumada. Sal a doce. Pimenta do reino a doce. 40 gramas de queijo ala do ar. Uma xícara de chimete. Uma ala de ingressa calabresa. Um punhado de manjericão pra finalizar. Umas colheres de sopa de pimentis. Uma colher de sobremesa de manteiga e um espreche de azeite pra não filmar. Dois hícitos de alho picadinhos. E meia pimenta, beijo de moça, picadinhos sem semente. Um pouquinho de leite. Vamos começar em fogo alto na panela. Aqui em cima da panela em fogo alto, a gente vai colocar a manteiga. E sempre coloca uns prastezinhos de azeite pra não queimar a manteiga. Derreteu a manteiga, a primeira coisa que a gente vai colocar são dois dentes de alho e meia pimenta dele que moça na casa. Isso foi assim. Começou a dourar, entramos com a calabresa. Vamos pintar a calabresa. Você pode usar um fogo alto ou um fogo médio alto, dependendo do seu fogão. Quando ela começou a dourar, a gente vai entrar com o chimé de cortadinho. Nesse momento, vamos usar com a páprica doce e perfumada. Só um chorinho. Sal. Pouco sal, porque você tem aquela presa que já é salgada. E que vem tudo bem, não há gosto, tá bem? Vou pegar o manjeridão que foi picadinho, não as folhas. Pra já começar a aromatizar. Isso aqui é muito rapidinho. Mostarda de ciânico. Uma colher de chá grande. Mistura. Quintinho. Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa. Eu vou entrar com um terço de xícara de leite. Só pra usar a pílula vazia. Porque eu quero esse recheio cremoso, pra ele cair na batata. E agora a gente vai desistir. Tá pronto. E eu... dez minutinhos. Preparo. Pra cremosidade. Deixamos reservado pra quando a batata estiver pronta. Em trinta minutos, a batata assou. Eu corto a batata aqui. Vamos ver. E vamos entrar com o recheio. Recheio maravilhoso. Coloca um pouquinho de parmesão. Aqui no fogo. A gente vai levar pro forno agora. A 220 graus. A batata tem uma pequena gratinada. Isso a gente coloca. E de manjerigão. Em cima. Então fica bonito. A gente pode ir com os olhos, né? A batata assada e recheada do Mr. Cat. Vamos empratar. Hora de papá. Olha que beleza que ficou. A batata recheada do Mr. Cat. E a prova dos nove. Olha que maravilha. Será que tá bom? Se inscreva no meu canal, Mr. Cat's Receitas. Curta e compartilhe.